Tá aqui ó, tá? Presta atenção alunos Eu serei bonito É, então, futuro Eu serei bonito Eu serei bonito Futuro, ok? Eu serei bonito Futuro, tá? Agora, se eu disser Eu fui bonito É o que? Passado Passado Eu fui bonito Passado É, eu acho que entenderam, né? E se eu disser Eu Sou Bonito Eu serei bonito Futuro, tá? Eu fui bonito É o que? Passado E eu sou bonito E eu sou bonito Então, é... Magrão Se eu disser Eu sou bonito É... É mentira É, eu soube que 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 eu